Pois bem pessoal, estou aqui com o Redmi Note 6 da Xiaomi, uma das maiores pedidas aqui do canal por causa do seu custo-benefício, um aparelho barato que oferece 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento processador Snapdragon 636, o que é um processador bem equilibrado para sua faixa de preço então a gente vai conferir e fazer alguns comentários a mais aqui sobre esse aparelho eu fiquei utilizando ele nos últimos dias e tenho muitas coisas interessantes para contar aqui sobre ele também coisas ruins também, porque nada é perfeito enfim, roda a vinheta, solta o like e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, especialmente no Instagram porque a gente sempre publica alguma novidade lá, quando não dá para publicar um vídeo aqui e tem alguma novidade surgindo que não exige fazer um vídeo eu publico sempre lá no meu Instagram, nos meus stories então é muito interessante vocês acompanharem, então está aqui o endereçozinho Pois bem, estou aqui com o Redmi Note 6, a caixinha lacrada que eu recebi recentemente esse aqui demorou um pouco para chegar, foi enviado da GearBest desde o ano passado em dezembro do ano passado, só chegou agora no finalzinho de fevereiro inclusive como teve o carnaval, então por isso que eu demorei um pouco de gravar o vídeo mas enfim, estou aqui com a caixa do produto nem vou fazer aquele unboxing tradicional porque eu já vim utilizando o aparelho, já tirei da caixa aproveitei esses últimos dias aí que eu estava de folga para utilizar o aparelho, capturar algumas fotos para rechear esses primeiros comentários aqui com relação a esse aparelho para vocês, então a caixa do produto é isso, não vem nada demais muita gente questiona porque não vem com fone de ouvido os aparelhos importados não costumam vir com fone de ouvido então ele vem com cabo micro USB branco e o carregador, o adaptador carregador de 10 volts que não é um carregamento super rápido, mas é mais rápido que o normal enfim, manual de instruções, aqueles guias rápidos vou deixar a caixa aqui porque agora a gente vai comentar sobre o aparelho como vocês podem ver aí, um aparelho muito elegante que também já vem com essa caixa de proteção meio cinzenta, é um preto cinzento e que não obscurece tanto o design do aparelho porque ela é muito discreta, é bem fininha então você coloca no aparelho aqui, é tranquilo parece até que o aparelho não tem capa não tem essa capa de proteção vai ser necessário você comprar a película separadamente esse aparelho aqui pessoal, de forma geral, é um breve upgrade se comparado ao Redmi Note 5 ele teve algumas mudanças superficiais assim, se você já tem o Redmi Note 5 eu não vejo necessidade de você fazer um upgrade para o Redmi Note 6 Pro pois o processador, por exemplo, é o mesmo Snapdragon 636 agora ele tem duas câmeras na frontal e também um notch aqui no seu display vocês podem ver aqui que tem um notch agora uma coisa que meio tomando parte da tela vocês podem ver e basicamente são essas as mudanças até a mesma questão da bateria, né? 4000 mAh é a mesma do Redmi Note 5 e do Redmi Note 6 Pro mas enfim, se você não tem o Redmi Note 5 provavelmente você vai querer comprar logo o Redmi Note 6 porque é mais atual então vamos lá para os meus comentários fala um pouco do design do aparelho a gente tem aqui uma construção feita em plástico parece muito metal, né? parece muito alumínio mas esse aqui como é um preto meio fosco não dá para perceber na realidade qual material é utilizado aqui na construção do aparelho mas o interessante, na minha opinião é que ele não é feito em vidro, né? que deixa o aparelho um pouco mais frágil, né? se cair, mano, é complicado então essa construção aqui é muito mais decente que vidro embora não deixe ele mais elegante que o vidro ok? então a gente pode ver aqui o módulo de câmera, né? o sensor duplo de câmera eu capturei algumas fotos vou passar para vocês muito em breve aqui já ao decorrer do vídeo na câmera frontal tem a configuração também dupla de câmera não vou entrar em detalhes técnicos porque muitas empresas colocam às vezes muitas a quantidade de megapixels em câmera e megapixel não quer dizer muita coisa sensor duplo também não quer dizer muita coisa então eu vou apenas passar as fotos que eu consigo capturar através dessa câmera e vocês vão julgar se esse aparelho tem uma boa resolução ou não a tela aqui a gente pode ver IPS, né? com aquela proporção mais ampla para a gente visualizar vídeos no YouTube ou jogar então, com essa visão ampla aqui 19x9 por causa do notch e sendo assim você vai ter uma visão bem mais ampla que o comum então, com relação ao software ele vem com a MIUI, né? essa aqui é a versão global, né? que já vem com os aplicativos do Google tudo instalado, tudo bonitinho não vem com aqueles aplicativos desnecessários lá da China que às vezes vem até em chinês então, é uma versão global que é construída é desenvolvida para funcionar em qualquer país ao redor do mundo então, com relação à utilização de aplicações baixar o aplicativo da Google Play não vai ter nenhum problema porque esse aqui é a versão global vamos abordar logo o assunto aqui relacionado à câmera desse aparelho porque eu estou muito curioso muito ansioso para comentar uma coisa um detalhe porque hoje em dia a gente vê que muita gente está querendo instalar o Gcam que é o aplicativo do Google para substituir pelo aplicativo nativo dos smartphones hoje em dia hoje em mesmo eu vim testando há muito tempo aqui alguns dias já o Gcam no Moto G7 Plus mano, é absurda a qualidade de imagem que esse aplicativo consegue fazer principalmente nas capturas noturnas no Redmi Note 6 assim como vários outros smartphones da Xiaomi com a MIUI é muito difícil você instalar uma versão recente do Gcam pelo que eu andei pesquisando você só vai conseguir fazer isso se você fazer root no aparelho desbloquear o bootloader e fazer root no aparelho se o seu foco é esse ter um aparelho desse para capturar boas fotos tem gente que não se importa muito então eu não recomendo fazer isso porque é um processo um pouco demorado exige conhecimento de usuário avançado desbloquear o bootloader fazer root fazer isso, fazer aquilo então é um pouco complicado para a maioria das pessoas mas enfim essas são as capturas que eu consegui fazer através desse aparelho com o aplicativo de câmera nativa porque ainda não consegui instalar o Gcam porque eu tenho que fazer todo esse processo para poder instalar Música 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 Pois bem com base nas capturas que eu passei aí agora as fotos que eu fiz através desse aparelho que vocês vão julgar aí nos comentários pode comentar o que vocês acham até difícil mesmo notar alguma diferença fazer alguma crítica só vendo através de vídeo mas enfim eu não achei nada demais até porque o HDR do aparelho é tão saturado tem uns aplicações aplicativo de câmera que satura muito as cores das imagens no caso da Xiaomi não tem isso né o nível de contraste é bem equilibrado eu sempre sinto a necessidade quando eu capturo fotos através do aplicativo nativo de câmera dos aparelhos da Xiaomi eu sempre sinto a necessidade de fazer uma edição rápida ali e aumentar um pouco a saturação eu gosto de um pouco das imagens mais saturadas o verde realmente verde sabe então isso é um gosto pessoal meu uma das coisas que me chamaram a atenção nesse aparelho é a capacidade da bateria né 4000 mAh é uma capacidade muito boa para um aparelho da faixa desse preço aí que está custando aproximadamente mil ou mil e duzentos reais hoje você consegue comprar na Amazon.com vou até deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo porque essa empresa está facilitando muito a compra de esses produtos que antes só vendia fora do país então você consegue comprar hoje através da Amazon.com você não vai se preocupar com taxa de importação pago o valor ali único assim como você compra qualquer aparelho nacional eu só não sei sobre a questão da garantia eu acho que a loja dá uma garantia de um tempo aí um determinado tempo não sei se é três meses aproximadamente porque você provavelmente sabe que a Xiaomi não tem fábrica aqui no país não tem assistência técnica autorizada mas tem as não autorizadas que também fazem um bom trabalho né ok agora um ponto fraco dos aparelhos da Xiaomi é a saída de som geralmente os aparelhos que tem uma saída de som estéreo como o Mi 6 que eu já testei eu não gostei tanto da saída de som eu achei que ainda faltava um pouco mais de potência é um quesito que a Xiaomi economiza muito ainda por exemplo eu testei recentemente o Mi 8 Pro que é um aparelho muito caro ao topo de linha da Xiaomi e de repente só tem um alto-falante mono né você sente a necessidade como você pega um iPhone 7 por exemplo um iPhone 7 Plus que tem alto-falante estéreo e a qualidade é excepcional você nota logo a diferença de reprodução de som num aparelho desse ou até mesmo em outros aparelhos da Xiaomi como o Mi 8 Pro que deveria ter um alto-falante estéreo e não tem então o ponto fraco desse aparelho é o alto-falante a reprodução de som é um som meio opaco você sente a necessidade de um grave ali um som eficiente então é melhor você utilizar um fone de ouvido porque aí você vai notar a diferença ok e já falando aqui da saída de som lembrando aqui da entrada micro USB a Xiaomi poderia colocar uma saída USB tipo C que é mais recente traz um carregamento um pouco mais rápido você consegue conectar outros tipos de fone de ouvido através dessa entrada mas aqui só temos uma coisa mais básica até porque o aparelho é voltado por custo-benefício mas para aquelas pessoas que não são tão exigentes não vai fazer falta ok pois bem pessoal então esse é o Redmi Note 6 da Xiaomi eu espero muito que eu possa trazer aqui também o Redmi Note 7 que já faz parte de uma outra família não é o sucessor do Redmi Note 6 ao que parece mas enfim eu quero pegar esse aparelho porque atualmente infelizmente só tem mesmo na versão chinesa não tem ainda a versão global então é bom esperar disponibilizar a Xiaomi disponibilizar a versão global do Redmi Note 7 para trazer aqui para o canal ok eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima